Fala galera do canal, tudo certinho? Graças a Deus! Tô trazendo mais uma novidade do canal e hoje eu quero falar sobre o abono salarial e de uma forma bem especial com esse som no fundo aí totalmente natural mas vamos aí para o que interessa. Olha só, o abono salarial já começou aí as datas de pagamento como tabelas e a gente vai estar falando sobre isso agora. Quem tem direito ao abono salarial? O trabalhador aqui cadastrado no PIS PASEB há pelo menos 5 anos, tá? Tem que ter no mínimo aí os 5 últimos anos cadastrado com pelo menos 30 dias de trabalho no ano anterior, no ano passado com carteira assinada por empresa com média salarial de até 2 salários mínimos no ano passado, não é no ano atual, ok? E informado corretamente pelo empregador na RAIS 2019 do ano passado você tem que estar registrado, todo legalizado. Qual o valor do abono salarial? O benefício do abono salarial é no valor de um salário mínimo vigente na data do respectivo pagamento sendo proporcional ao tempo de serviço do trabalhador no ano passado, no ano aí do recebimento que no nosso caso é 2019 que já saiu o calendário. E aqui eu tenho uma tabela sobre o valor do abono, tá? Então, se você tem 1 a 12 meses aí, trabalhados no ano passado aí está essa tabela, você pode colocar um pause aí e tá dando uma olhadinha. Aqui está uma tabela de valor de quanto você vai receber vai de 1 a 12 meses. Por exemplo, se você trabalhou 1 mês no ano passado você vai receber R$ 88,00. Se você trabalhou 2 meses no ano passado vai receber R$ 175,00. Com o máximo aí até 12 meses trabalhado se você trabalhou 1 ano, você vai receber um salário mínimo vigente na data aí que vai ter o pagamento que é de R$ 1.045,00, tá? Então você coloca uma pausa nesse vídeo e vai dando uma olhadinha aí quanto você vai receber com esse abono salarial. Como você pode consultar se tem direito e se vai receber? O trabalhador pode consultar direto através do aplicativo Caixa Trabalhador que você pode baixar pelo site da Caixa se você sentir mais confiança devido aí às fraudes que estão acontecendo nos últimos dias que é o www.caixa.gov.br e lá vai ter a opção para você baixar. Ou pelo aplicativo Caixa Trabalhador você vai na sua loja de aplicativos coloca o nome aí Caixa Trabalhador e pronto. ou também pelo site www.caixa.gov.br barra abono salarial ou pelo telefone 0800 726 0207 Olha só gente, nesses últimos dias aí se você for tentar fazer algum acesso em uma das redes aí de atendimento da Caixa pode estar tendo congestionamento, tendo erros devido aos pagamentos que estamos acostumados aí a ver alguns erros que está dando no sistema da Caixa mas tenta aí que vocês vão conseguir sim ok? É mais uma novidade que eu trago para vocês eu espero que tenha ajudado não esquece de se inscrever no canal ativar o sininho deixa o like se gostar do vídeo e compartilha também para ajudar outras pessoas qualquer dúvida sobre esse vídeo deixa nos comentários abaixo que será um prazer responder a todos vocês um forte abraço que o Senhor Jesus abençoe a todos e valeu!